A senhora já prestou depoimento na delegacia? A senhora já foi ouvida pelo delegado? Tonho, eu fui lá um dia, 15 dias, 15 dias eu fui lá, aí eu fui me dar o meu depoimento. Quando eu cheguei lá, eu falei pra ele, ele disse que não, marcou pra outra semana. Nós fomos na terça, ele marcou pra quarta da outra semana. Aí meu irmão foi perguntar aí lá a informação, ele veio e tratou a gente muito mal, Tonho. Tratou muito mal, com a maior ignorância. O delegado, peraí, rapidinho, corta pra mim, o delegado de polícia, doutor Pedro Adão, tratou a senhora mal na delegacia? Tratou a gente muito mal, ela tava passando mal num momento tão difícil, desde dor, aí a gente já chega pra pedir uma força pra... Já vai pra pedir ajuda? A pedir ajuda, é. A senhora já vai com problema? É, pedir ajuda. A senhora não vai buscar problema? Não, de jeito nenhum, que nem a gente não gosta dessas coisas. Então a senhora foi maltratada pelo delegado? Maltratada, muito maltratada. E de lá, a senhora deu o depoimento pra alguma outra pessoa na delegacia, fora o delegado? Foi, aí quando eu, na quarta-feira, a gente foi lá e a Edilá, o delegado não tava lá, só tava a moça de lá, que é a Adilene, né? Hum. Eu tava aí, eu fui dar o depoimento. E aí a senhora, a Edilene ouviu o seu depoimento? Foi, Adilene. A senhora contou e relatou tudo dentro do depoimento. E de lá pra cá, a senhora já tentou conversar novamente com o delegado? Ou a senhora não quer ir na delegacia por ele ter lhe tratado mal? Jamais, eu vou fazer o que na delegacia dessa, que chega lá e a pessoa, ai, passando, tá no momento de dor. A gente chega lá, ai, ser maltratada, a gente vai fazer o que na delegacia dessa? Não vou mais, eu entrego na mão de Deus. Deus é maravilhoso, eu tenho certeza que isso não vai ficar assim, que Deus não vai deixar. Que a justiça de Deus é muito bom. Verdade, o que a gente pede a Deus é que dê força desse momento pra senhora, outras famílias também que já perderam seus entes queridos, que é o caso da dona Toinha, que ela também era uma mulher trabalhadora, como era o Fontenelle. E até agora, a polícia ainda não deu nada, nenhuma versão, não deu uma elicidação de nenhum desses casos. O que eu queria pedir ao secretário de Segurança, ao doutor Jefferson Portela, porque nós vamos encaminhar essa entrevista aqui com a dona Maria Deusa, nós vamos encaminhar para o secretário de Segurança. E eu espero que o nosso secretário possa analisar o novo delegado que chegou aqui em Vargem Grande. Não é só a família da dona Toinha, que já disse, inclusive em entrevista mostrada no programa de ontem, que já foram mal recebidas e maltratadas na delegacia. Quem também está falando isso agora é a dona Maria Deusa, que é esposa do Fontenelle, que também foi covardemente assassinado na BR-222. E que até agora a polícia não passou para a gente, a delegacia da polícia civil aqui de Vargem Grande, não nos passou nenhuma informação sobre o caso Fontenelle. Se foi concluído, se os autores foram só aqueles que foram apresentados à imprensa. A senhora assistiu a reportagem no dia que nós estivemos lá em Chapadinha? Sim. E eu também estou sabendo que disse que estão presos lá em Chapadinha, estão com advogados. Eu que sou a esposa dele, porque a gente não tem dinheiro. O dinheiro que ele tinha, ele compor essa fazenda, né? A gente ficou sem dinheiro. Eu não posso pagar nenhum advogado. E um vagabundo que ia fazer mal aos outros, tem advogado. Por quê, Toninho? Isso aí é o que eu quero saber. Por quê? A senhora suspeita de alguma coisa? A família está suspeitando de alguma coisa? Há a possibilidade do pensamento de vocês em terem um mandante nesse crime? Eu tento, hein? Tento. Sei teu mandante. Meu marido não foi para roubar. Não, sei teu mandante. Eu quero justiça, porque não pode ficar uma coisa, não pode ficar assim. Porque ele era uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Só vivia do trabalho dele. Nunca foi chegar uma coisa assim para caçar confusão, não. Só vivia todo mundo. Pode perguntar, Toninho. Aqui na região do interior, aqui no Maranhão todo, pode virar Santa Catarina, no patrão dele. Pode perguntar quem era o Fantinero. Você conhece a pessoa que era o Fantinero. Pode saber aí essas pessoas. Todo mundo gostava dele. Não tinha inimigo, não tinha corpo, ninguém. Não ficava devendo. Era um homem. O negócio dele era tudo. Era um negócio dele. Ele não fazia nada, nada errado. Se parca a rada de mim ali, ele pagava tudo indireitinho. Não ficava devendo ninguém. Inimigo, não. Isso aí foi muito estranho. Eu quero justiça. Não pode ficar assim, não. Porque meu marido não era uma pessoa vagabunda que andava fazendo isso. mal dos outros, não. Só vivia do trabalho dele. Ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca foi uma festa. Nada. Só do trabalho dele. E é isso que nós queremos. Inclusive, nesse exato momento... Porque eu estou passando um momento muito difícil. Não é fácil. Não é, gente. Tanto é que para chegar aqui ela teve que buscar forças. Sei nem de lá de onde ela conseguiu essa força. Devia ter aqui a emissora para conversar com a gente. Porque, muitas das vezes, quando a situação não acontece conosco, tá? Não acontece com você, que está me assistindo. Muitas vezes você diz assim... Ah, não é comigo? Eu quero que se lixe. Quem quiser resolver seus pepinos, seus abacaxis, que resolvam. Eu jamais vou trancar a porta do meu programa, vou trancar a porta da minha emissora para qualquer cidadão que queira e que precise desta emissora para relatar fatos que acontecem nessa cidade, principalmente fatos como aconteceu do caso do Fontenelle, como aconteceu do caso da dona Toinha. A gente não vai fechar as portas aqui. E a gente é imparcial. E a gente está aqui, viu, doutor? Nós estamos aqui, delegado Pedro Adão, para lhe ouvir também, se caso o senhor queira conversar com a gente e dizer por que o senhor tratou mal a dona Maria Deusa, por que o senhor tratou mal a família da dona Toinha, tá certo? Inclusive amanhã vai acontecer uma manifestação promovida pela família da dona Toinha, que inclusive teve a filha dela presa ontem na delegacia. Ela foi encaminhada para a delegacia, segundo as informações que chegaram para a gente, que foi por desagato à autoridade. Mas peraí, vamos também ter um pouco de sentimento, um momento de dor que a família está passando. O cidadão, o próprio delegado, ou o juiz, ou o promotor, eles têm que pensar o momento em que a família passa por uma dor que é, com certeza, terrível. A senhora já está... A senhora consegue dormir, consegue se alimentar direito? Até agora nunca nem almocei. Tomei um café esse coteiro de manhã. A senhora já chegou a se consultar com alguma psicóloga, um psicólogo, a senhora já chegou a procurar tratamento nesse sentido? A família já tentou identificar alguma coisa? O que a senhora está passando? Ainda não, eu não tenho coragem. É, gente, só quem passa por isso é quem sabe. Estou conversando com uma amiga minha hoje ali na prefeitura. Uma pessoa, Antônio, que sabe que não fazia mal a ninguém. Uma pessoa alegre, que chegava todo dia alegre, chegava no cor e recebia todo mundo bem. Nunca fez mal a ninguém, nunca ficou devendo a ninguém. Era aquela coisa, a maior alegria só vivia do trabalho. E aconteceu uma coisa dessa. É triste você ver seu marido lá do jeito que estava lá no chão, um corpo assim, não erraram nem o sinal dele de dizer que foi roubo. Não tem nem coisa de dizer uma coisa daquela, que ele fazia cartão por besteira não, Antônio. Ele não fazia cartão não, que ele era uma pessoa trabalhadora, cheia de saúde. Ele era muito uma pessoa, você pegava um saco, chegava num depósito aí, não viajava o dia todo dia aí no carro, e eles chegavam, recebiam o cor, quando eu chegava meia noite, 12 horas da noite aí, com o carro carregado de cor de criação, levar carregado de ração, comprando. Só compraram aquela pessoa certinho para não estar em delegacia, que ele não gostava, nada coisa errada. Ele não gostava, de jeito nenhum. Aí ainda aconteceu uma coisa dessa, dizer que é roubo. É um negócio de roubo, não tem nem condição uma coisa dessa. Eu quero que... justiça. Eu quero que fique esse caso. A senhora falou agora há pouco que está sem condições financeiras de adquirir ou de contratar um advogado para acompanhar o caso. Quem era o seu advogado? Quem era o advogado da família? A família chegou a constituir um advogado no início ou não? Não, Antônio. Até agora, o advogado foi com a gente lá, foi um dia que eu fui lá, que ele não estava lá, que foi com a menina lá. Foi, peço que o rapaz, o Rafael, o Rafael, não tem? Peço que é da prefeitura, não sei. Seu irmão lá... Rafael, filho do... Filho aqui do Radiel. Eu acho que sim. Isso. É. Só foi eles. E eu não tenho condição ainda de currar. Eu quero vender um móvel para um advogado, quero vender uma casa, quem quiser, que é interessado no ponto aqui na avenida, porque ele ficou sem dinheiro. Porque o dinheiro que ele tinha, ele comprou essa fazenda, que era o sonho dele, comprar um interior. Aí ele comprou seu interior. Aí aconteceu desse jeito. A senhora, então, já está pensando, inclusive, em vender o ponto do trabalho, onde o Fontenelle trabalhava. Não, é outro bem aqui na avenida. É outro aqui na avenida, né? É, aqui perto do novo filho, aqui. Ele tem um ponto ali, aonde... Por conta, a senhora vai ter que continuar no ramo que ele trabalhava, né? É, Beto. A senhora sempre ajudava ele. Sim. Então, a senhora já pensou em Itapecuru, a família já pensou em Itapecuru-Mirim, onde fica a delegacia regional. Não. E lá a senhora pode chegar e ser bem tratada, porque lá nós temos o doutor Murita, que está lá também. A senhora também ainda não chegou a conversar com ninguém. Não, a gente ia... Era, Tonho. A gente ia, estava marcado, a menina tinha jeito para a gente ir lá. Mas aí o rapaz, o meu irmão conversou com o rapaz, né? Eu não sei quem é o rapaz, se eu tenho necessidade disso, porque ele disse que era bom a gente conversar logo com o delegado daqui, né? Que foi nesse dia que a gente foi para conversar com o delegado, porque ele tratou muito mal a gente. Tratou meu irmão, meu irmão foi só pedir a informação lá e tratou. Aí de lá para cá a senhora não procurou mais a delegacia? Não, e aí quando ele marcou na O Semana, a gente foi na terça, ele marcou para a quarta-feira da O Semana, a gente foi. Quando chegou lá, ele não estava lá, quem estava lá só a menina. Aí deu depoimento só para a menina. Deu depoimento. Então de lá para cá a senhora não buscou mais nada de informação na delegacia? Não, não sei, porque é muito difícil você chegar na delegacia, você está passando aquele momento tão difícil, a gente ser maltratada. Isso é muito fácil. Vamos também entrar em contato, viu gente, com a delegacia, a superintendência, melhor dizendo, a superintendência do interior do Estado, a superintendência de polícia civil, para a gente conversar com o superintendente. Antigamente era o doutor de Cival, que foi delegado aqui em Vagem Grande. O doutor de Cival, quando passou aqui, ele dizia sempre, Florinho, eu não quero a delegacia aqui ser transformada em cadeia. Eu quero que a delegacia seja um local onde as pessoas possam procurar a polícia. Porque o cidadão, quando vai na delegacia, ele já vai cheio de problema. E aí, para a gente estar arrumando problema para ele? Não, a gente tem que resolver o problema. E pelo que eu estou vendo, o que está mais acontecendo aqui em Vagem Grande são reclamações com o novo delegado que chegou aqui na cidade. Mas, como eu disse, o delegado tem ampla defesa, direito de resposta, e os microfones e as câmeras estão abertas, se assim o quiser, para ser utilizado na nossa emissora. O que a gente pede para a senhora é que nós também, da nossa emissora da TV, nós vamos tentar um contato com o delegado Samuel Murita, para que ele possa ouvir a senhora lá na delegacia de Itapecuru, que a senhora possa ser muito bem recebida e muito bem tratada lá. Inclusive, a nossa equipe de reportagem vai lhe acompanhando e vamos conversar também com o doutor Samuel Murita para falarmos sobre o caso do Fontenelle. Está combinado, dona Maria? Tá, deixa eu dar uma cor, porque agora eu estou passando muito momento. Tudo bem, quando a senhora quiser, quando a senhora quiser, nós iremos lá. Porque até por conta que há prazos para se concluir o inquérito, quando não se conclui dentro de 30 dias, aí a polícia pode esticar o caso mais 30, aí vai para 60 dias. Então, eu acho que um pouquinho mais para a senhora ficar melhorzinha para a gente poder ir lá e a senhora pode me convidar, que eu farei questão de acompanhar a senhora. Na hora, porque agora eu já estou muito... Não sei nem como a Deus me deu essa força tão grande para mim hoje também, porque eu estou sem chão, sem coisa. E também para o prefeito, eu vou ter a segurança na cidade. Olha, nós fomos até ameaçados de morrer. Uma pessoa que a gente não fez nada. E quando assim que aconteceu esse caso, a gente foi ameaçado de morte. Depois do caso, depois do crime, vocês já foram ameaçados por quem? Foi ameaçado de morte. Não, aí uma pessoa falou, aí não posso nem dizer quem é ameaçado. Não pode falar porque... E veio dizendo que se não ia matar por um... Aí a gente nem falou nada, que a pessoa está passando um momento difícil, ainda vai ameaçado ainda. Isso é importante a senhora falar para a polícia. Porque a gente nunca fez mal a ninguém, nunca fez mal a ninguém. E ainda quem está passando um momento de coisa, ainda vai ser ameaçado ainda. Pelo amor de Deus. Não. É muito difícil. A justiça daqui está muito difícil. Eu quero a justiça mesmo. Meu marido não pode ficar... O que aconteceu desse jeito não pode ficar assim não. Ele não pode. Porque ele não é uma pessoa que não fazia mal a ninguém. Por que aconteceu uma coisa dessa? Aí está tudo desse jeito. O cara tem advogado lá, tem tudo. E aqui a esposa dele não pode ter um advogado porque não tem condição. E um vagabundo que vai fazendo mal os outros tem advogado. É a chamada lei do cão, dona Maria. A lei do PT. O PT passou aqui e deu muita regalia para bandido. Essa que é a verdade. Hoje o cidadão, o bandido hoje tem advogado. Quem aparece primeirinho para defender o bandido é a defensoria pública. A defensoria foi criada para isso. Mas eu creio eu que o presidente Jair Messias Bolsonaro já está mudando muita coisa. E vai acabar com essa história também aqui no nosso país. É a senhora que merece ter um advogado constituído e pago pelo Estado. A senhora não precisaria tirar dinheiro do bolso para poder descobrir quem foi os mandantes ou quem foram os autores do crime contra o seu esposo. Tá bom? Eu quero aqui agradecer a senhora e deixo aqui as suas considerações sinais para a senhora falar. Eu queria falar mais uma coisa também. Porque ele deixou uns três boi lá na fazenda. Hoje eu tenho que tirar o boi dele lá porque tinha uns vagabundos que queriam levar os boi dele lá da fazenda. Porque aqui não é um trabalho atuindo. Pelo amor de Deus. Mas o pessoal não consegue... Tem que conversar. Se a senhora quiser, a gente pode pedir o apoio para a Polícia Militar, para o Tenente Rios. A senhora quer que a gente faça isso? A gente pede ao tenente. E a gente vai lá, ele vai fazer o reforço. A senhora vai tirar os boizinhos de lá e vai trazer os boizinhos para cá. São quantos bois que tem lá? A gente tinha quatro. Eu mandei logo tirar hoje. E amanhã eu vou mandar tirar os outros porque eu não posso deixar. A senhora quer o acompanhamento da Polícia Militar lá no local? Não, Antônio. Porque a gente já... Não sei nem se o menino já tiraram, não tem? Tá certo. É qualquer coisa. Mas qualquer coisa a senhora entra em contato comigo. Tá? Que a gente pede para que a Polícia Militar vá acompanhando a senhora e a família para que não haja nada, nenhum tipo de absurdo novamente ou algum outro crime lá no local. A senhora já perdeu o gosto por lá? A senhora sonha em um dia ir morar lá? Até agora não. A senhora, por enquanto... Não, por enquanto ainda não. Tá doendo muito aí, Antônio? É, é doendo muito. Quero que Deus só me dê força. Porque não é fácil todo dia você levantar de manhã e à tarde, quando ele chegar e ver aquela pessoa. Verdade. É muito difícil, Antônio. Uma pessoa com uma ele é pouca. E via só do serviço dele, não fazia mal ninguém. Ia acontecer uma coisa dessa. Então, sem quantos anos nós viajo, nunca tinha acontecido nada. Só foi ele comprar uma terra. Um sonho que durou tão pouco. Verdade. Olha, eu quero aqui agradecer a senhora por ter vindo aqui ao programa. Eu acho que a senhora vai se sentir melhor agora depois que a senhora falou. Aquilo que a senhora tinha que falar. Pois é, padrinho. Eu estava pedindo força para Deus por vir aqui. E quero pedir aqui também para a senhora. O espaço está aberto. E no que precisar do seu amigo, eu estarei aqui do seu lado. Tá bom? Obrigada, Antônio. Eu quero mandar um abraço para a família e pedir forças mais uma vez para essa mãe, para essa mulher, para essa esposa, que perdeu uma pessoa muito querida. E que esse caso a gente não vai deixar morrer aqui. Tá bom? A todos vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigado pelo carinho. Um forte abraço e a gente promete voltar amanhã a partir do meio-dia em meia. Tchau, cidade. Obrigada. Vargem Grande Agora